Olá, 8 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher. E para comemorar a data, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura realizam show no centro da cidade e outras atividades dedicadas às mulheres. Também fazem um alerta para a prevenção do câncer de mama e a obesidade. Pesquisas recentes indicam que as mulheres obesas têm 30% mais chances de contrair câncer de mama. De acordo com a coordenadora de políticas para a mulher, Albertina Duarte, outras doenças de risco também podem se desenvolver. Hipertensão arterial, diabetes, desequilíbrios hormonais e câncer na região abdominal. Vídeos da campanha saudável 360 graus da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Conscientização pela Alimentação Saudável serão exibidos durante o evento. A campanha deve se estender ainda para as salas de espera das unidades de saúde do estado. E veja agora os destaques desta edição. No Dia Internacional da Mulher, 10 artistas plásticas fazem exposição de quadros na Assembleia Legislativa. Projeto de lei prevê que os semáforos sejam desligados durante a noite. A medida daria mais segurança aos motoristas. Agora, no Jornal da Assembleia. Na quarta reunião da Comissão de Saúde, realizada no Plenário Tiradentes, dois projetos aprovados são de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas. Um deles institui a Semana de Conscientização sobre os benefícios da medicina tradicional chinesa no tratamento da obesidade. A obesidade é uma preocupação dos governos mundiais. Estados Unidos, Brasil, Canadá, países da Europa, o mundo inteiro com a questão da obesidade. A obesidade ter levado à morte muitas pessoas pela diabetes e outras doenças, pressão alta, pressão baixa também, muitas doenças que têm acarretado a questão da obesidade. Por isso nós entramos com esse projeto, que é mais uma forma de evitarmos a obesidade em nosso estado, para que não dizer o nosso país. O deputado Carlos Néder, do PT, vai representar o Parlamento Paulista no evento que reúne o 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, a 14ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, e o 7º Prêmio David Capistano, que vão acontecer de 22 a 24 de março, em Santos. É uma honra poder ter sido escolhido por unanimidade na comissão para representar os deputados membros da comissão nesse 31º Congresso do Estado de São Paulo. É uma oportunidade nós conversarmos sobre o momento que estamos na implantação do Sistema Único de Saúde, as dificuldades que vem enfrentando do ponto de vista do seu funcionamento, do financiamento, das alternativas de gestão. Portanto, eu acho que honra a Assembleia Legislativa de São Paulo estar representada num Congresso tão importante e dessa magnitude, como é o caso do Congresso promovido pelo COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Na pauta, 14 itens. 10 projetos de lei, 2 processos, 1 moção e 1 requerimento para a deliberação. Receberam pedidos de vistas os projetos de lei 97 de 2013, que proíbe a comercialização do aspartame e o uso na composição de alimentos e bebidas elaboradas em todo o Estado. O PL 148 de 2016, que altera a redação da lei 10.848 de 2001, que dispõe sobre o registro e funcionamento de estabelecimentos de ensino e prática de modalidades esportivas. E o 771 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência em estabelecimentos bancários de porta exclusiva para portadores de marca passo e outras próteses eletrônicas. A comissão tem tido um aproveitamento bem grande, eu diria de quase 100%, e o resultado tem sido bastante favorável com rapidez na discussão e votação dos nossos projetos. No Dia Internacional da Mulher, solenidade no auditório Paulo Kobayashi, aqui no Parlamento Paulista, faz homenagem a 54 trabalhadoras que se destacaram na sociedade. Ao vivo, a repórter Sílvia Garcia tem outras informações. Sílvia. Olá Jorge, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Esse ato solene começou por volta de 10h40 da manhã. O auditório Paulo Kobayashi ficou recheado de mulheres e homens também. Essa é uma iniciativa da deputada Clélia Gomes, do PHS, junto com o Instituto do Legislativo Paulista, que tem na direção o Rodrigo Trita Pepe. Essa homenagem começou há cerca de uma hora e meia atrás, homenageando mulheres representantes de vários segmentos da sociedade, médicas, policiais. E nesse momento eu vou pedir até uma atenção nossa agora, para ouvir um pouquinho as palavras que a deputada Clélia Gomes está falando e super emocionada. Ela está agradecendo neste momento a mãe dela, fez o agradecimento aos filhos. E agora há pouco ela agradeceu também o secretário de Turismo, que acabou de falar aqui em homenagem a todas as mulheres, Laércio Benco. Hoje, essa é uma homenagem feita para as mulheres, que eles não querem falar sobre negatividade, querem falar sobre coisas boas, Jorge. Falaram sobre capacitação da mulher, sobre a saúde da mulher e o futuro de todas nós na política. E só uma curiosidade, caso ainda alguma mulher não saiba, O dia 8 de março, Jorge, é o Dia Internacional da Mulher, porque em 1911, lá nos Estados Unidos, um grupo de funcionárias americanas resolveram entrar em greve, reivindicando direitos iguais aos dos homens e salários também equivalentes. Acontece que um incêndio acabou destruindo toda a fábrica e matando mais de 125 delas. A partir de então, dia 8 de março, virou o Dia Internacional da Mulher. Jorge, esse é só um dos eventos que está acontecendo aqui na casa hoje. Durante todo, ao longo do dia, a Assembleia Legislativa de São Paulo deve entrar com atos solenes, eventos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Jorge. Muito obrigado, Silvia. E parabéns pelo seu dia. Profissionais e pacientes diabéticos se reuniram aqui no Parlamento Paulista para discutir um assunto importante, os glicosímetros, aqueles aparelhos usados para medir a taxa de açúcar no sangue. Muitos desses equipamentos apresentam defeitos e colocam em risco a saúde das pessoas. A discussão é a precisão dos resultados apresentados nos testes feitos pelos aparelhos. Nosso grande desafio é tentar ajudar a nossa agência nacional a como é que ela vai registrar esses equipamentos, equipamentos que sejam precisos. Porque veja, a agência nacional registra o equipamento e aí compra seu equipamento. Ele é adequado ou não é adequado? Então, acho que o primeiro desafio seria este, ajudar a agência nacional a que ela consiga cobrar do fabricante dados que forneçam uma garantia desta linearidade de resultado. O convite para que especialistas viessem até a Assembleia debater o tema partiu do deputado Gil Lancaster Dudem. Ele é autor de um projeto de lei que determina uma maior exatidão no momento da avaliação. Devido aos grandes casos e números de denúncias que eu recebi no meu gabinete, a respeito do glicosímetro, que não está ferindo corretamente. Isso se torna uma calamidade pública porque pessoas estão morrendo. Porque o glicosímetro, quando mede pouco, você injeta insulina a mais no corpo. Quando você mede a mais, você injeta a menos. Isso pode causar morte, isso é um caso muito sério, uma situação muito séria. Então, nós convocamos toda a parte da sociedade envolvida com os diabéticos, associações, para a gente discutir de uma forma de resolvermos de uma forma ou de outra essa questão urgente para o nosso Brasil, especialmente para o nosso estado de São Paulo. Hoje no Brasil existem 52 aparelhos diferentes que medem o nível de açúcar no sangue. A variação nos resultados que eles apresentam pode, por lei, chegar a 15%. O problema é que, segundo uma pesquisa realizada pela Unicamp de Campinas em 2013, as diferenças nos números ficaram entre 19% e 139%. Lado a lado, representantes do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sociedade Brasileira de Diabetes e ADJ Diabetes Brasil levantaram os problemas e discutiram sobre possíveis soluções. A Anvisa pode estabelecer um programa de avaliação, e essa é a intenção agora, para que seja feita uma avaliação de todos os produtos, uma avaliação laboratorial, e que isso sirva de subsídio para incremento dos requisitos de registro do produto. Então, a partir de determinado momento, nós vamos ter uma avaliação laboratorial com uma frequência estabelecida e que vai servir de mecanismo de decisão para a continuidade daquele produto no mercado ou não. O auditório Teutônio Vilela ficou lotado de profissionais da saúde e pacientes que enfrentam esta dificuldade todos os dias. Eu via também que eu estava tendo muita hipoglicemia. Eu falei, mas assim, eu estava com hiperglicemia há pouco, por que eu estou com hipo agora? Justamente por isso, eu acreditava no sensor, no sensor não, no glicosímetro, você acredita nele. Então, se ele dá 200, você vai corrigir com duas unidades de insulina. Só que eu estava com 80. 80, com duas unidades de insulina, ela caía para 50. Isso é uma hipoglicemia que se eu não sei me cuidar, eu posso ir parar num hospital, num coma hipoglicêmico, entendeu? Graças a Deus, eu consigo comprar minhas fitinhas, mas e quem não consegue? E agora, a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Em São Paulo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com possibilidade de garoa. A temperatura deve chegar aos 27 graus. Em Campinas, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 29 graus. Em São José dos Campos, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados à tarde e à noite. A máxima deve alcançar 29 graus. Em Sorocaba, sol entre nuvens e possibilidade de garoa. Os termômetros devem atingir os 28 graus. Em Ribeirão Preto, sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura aumenta e deve atingir a marca dos 33 graus. E veja a seguir, nova lei estadual vai facilitar a vida de quem precisa cancelar um contrato de prestadoras de serviço. A gente volta já. Uma nova lei estadual vai facilitar a vida de quem precisa cancelar um contrato prestado sem interrupção. Aquelas assinaturas que, quando a gente não quer mais, tem um trabalhão para dispensar o serviço. Consumidor que assina jornais e revistas ou TV por assinatura está usufruindo dos chamados serviços continuados. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê que o cancelamento deste tipo de serviço esteja disponível pela internet, telefone ou pelo correio. Cancelar uma prestação de serviço não costuma ser uma tarefa fácil. Normalmente você entra em contato, quando não há mais interesse para você em prosseguir, eles retardam o atendimento, não atende telefonema, você manda alguma coisa impressa, escrita para eles e também não te atende. Normalmente é isso que acontece. A Lei 16.383 de 2017, de autoria do deputado André Soares, do Democratas, altera a legislação anterior para determinar que cancelamentos de serviços continuados sejam disponibilizados pela internet, telefone ou pelo correio. Muito a favor, principalmente nessa dificuldade, inclusive as pessoas te incomodam muito. Ficar importunando em horários, sábado de manhã, domingo de manhã, ligam 7, 8 horas da manhã por uma coisa que poderia ser resolvida de uma maneira bem mais tranquila em qualquer tipo de horário comercial. Mas eu acho que essa alteração vem para melhorar sim. A advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudia Almeida, explica que o direito de cancelar um serviço pela internet ou telefone também é tratado em nível federal. Essa lei, ela veio consertar e entrar em sintonia com o que está sendo discutido no Senado e no Código de Defesa do Consumidor para alteração. O que significa? Se eu contrato um serviço na forma física, eu tenho o direito de cancelá-lo também na forma física. Aí isso funciona se eu comprar digital, se eu comprar ele por telefone ou por outra forma. Então, a mesma forma que eu adquiri o serviço, eu tenho o direito de cancelar pela mesma forma. O que tem acontecido? Às vezes você compra um serviço pela internet e você não consegue de forma alguma fazer o cancelamento pela internet. Só consegue ou enviando carta ou telefone, o que prejudica e acaba onerando o consumidor. Porque enquanto ele não formaliza o cancelamento, ele é cobrado. Empresas que só prestam serviços digitais estariam desobrigadas a fornecer cancelamentos por outro meio que não seja a própria web, explica a advogada. O que não impede que disponibilizem outros meios. Se a empresa só atua na forma digital, pelo Código de Defesa do Consumidor que preza o equilíbrio na relação de consumo, ela não é obrigada a disponibilizar outros meios para cancelamento, que é o meio que ela vende e o meio que ela tem que disponibilizar para cancelamento. Ela pode, mas não é obrigada. E por essa lei também ela pode e não é obrigada. Agora, se é uma empresa grande que você consegue ter lojas físicas, lojas virtuais, comprar com o telefone, então todas essas formas de cancelamento também tem que ser disponibilizada. É pela internet que boa parte dos consumidores fecha contratos dos chamados serviços de prestação continuada. E pela legislação, deveria cancelar pelo mesmo meio, pela internet, determinação muitas vezes desrespeitada. A lei entra em vigor na primeira semana de abril de 2017. Se descumprida, o consumidor pode acionar o PROCON. O medo de parar o carro no semáforo vermelho à noite pode estar com os dias contados. É que um projeto de lei prevê que os radares de cruzamento sejam desligados entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Sem a penalidade, o motorista poderia avançar com cuidado, evitando o risco de assalto. O projeto é o de número 3 deste ano. O deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, foi quem propôs a alteração. O tempo necessário para a mudança nas cores do semáforo parece rápido para quem pode atravessar a via. Mas para o condutor que se depara com sinal vermelho, no período noturno, em determinadas ruas de São Paulo, parece uma eternidade. Atravessar nestas situações provoca o risco de acidentes e multas. Mas se o motorista ficar parado, o perigo vem da criminalidade. Eu já passei por um assalto na Rebouças, era 10 e pouco da noite, há uns 3, 4 anos atrás. Então realmente eu tenho um pouco de trauma, eu sempre fico observando. Realmente eu acho que isso é essencial, o que vocês estão falando, porque à noite dá muito medo de parar em farol. A maioria dos motoristas defende que os radares semafóricos sejam desligados à noite. Eu acho um risco para a gente, é perigoso. Eu acho que não deveria estar ligado. Aconteceu o risco de eu estar assim, estar parando no semáforo e ver que eu ia ter um risco e sair do semáforo, mas não fui multado não. Mas há quem acredita que nada deve mudar. Tem aquela coisa, é certo, mas se você não parar pode acontecer um acidente, né? Tem os dois riscos, você ser assaltado e acontecer um acidente. Eu acho muito complicado isso, porque você também deixa de ter a segurança, de saber que é a tua prioridade passar ou a do outro. Então eu acho que segurança tinha que ser feita com segurança e não com falta de farol. Para este consultor e professor de engenharia de tráfego, a medida é positiva, mas principalmente em grandes centros como São Paulo, precisa ser analisada obedecendo as características de cada região. Numa região onde não há concentração de pedestres ou atividade noturna, uma região predominantemente, vamos dizer, residencial, ou de escritórios onde a maioria dos escritórios estão fechados após uma certa hora da noite, não vejo problemas desde que não haja o amarelo piscante. Os semáforos estejam funcionando corretamente. É importante que esse projeto de lei seja refinado e os cruzamentos ou as rotas onde há maior número de atropelamentos, principalmente no horário noturno, devem ser excluídos dessa legislação. Vamos a mais uma rodada de previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Em São José do Rio Preto, sol e aumento de nuvens de manhã. Pode chover rapidamente à tarde e à noite. A temperatura alcança os 33 graus. Em Mogi das Cruzes, sol com muitas nuvens durante o dia e permanece nublado à tarde e à noite. A máxima chega aos 26 graus. Em Piracicaba, dia começa com sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura alcança os 30 graus. Veja a seguir. Dia Internacional da Mulher, 10 artistas plásticas expõem os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. A gente volta já. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa abre as portas para uma exposição de 10 artistas de São Paulo. Ao todo, 40 quadros estão expostos no hall monumental da Assembleia. Entre as telas da Mônica, uma delas é esta aqui. O plano pictórico é uma cena bucólica. O que é? É a terra, o céu, uma árvore. Uma cena comum. O que dá um estranhamento e uma inquietação? Um elemento ou algo que altera a cena. Então, isso gera o quê? Gera uma inquietação. Gera um estranhamento. Elas se conheceram no Instituto Tomiotaki, onde se matricularam para ter aulas de pintura. Os ensinamentos foram passados a cada uma delas de maneira individual. Mas a paixão pela arte aproximou essas 10 mulheres que hoje se unem para mostrar tudo o que aprenderam. A maioria de nós já tem uma profissão. Algumas não, mas a maioria de nós já tem uma profissão. Eu, por exemplo, sou psicanalista e trabalhei muitos anos com psicanálise e arte, fazendo um trabalho de autoconhecimento através da arte e tal. E aí fui cada vez mais me direcionando para a arte. A Rosana é designer e descobriu no hobby uma nova profissão. É um marco importante porque eu sou designer e já tenho um início, uma carreira um pouco mais consolidada. E aí a minha atração pelas artes veio através da pintura também, né? E aí eu procurei desenvolver o trabalho no Tomiotaki. E a gente tem uma mentora muito importante, a Débora Paiva. E com isso o trabalho vai ganhando consistência, aos poucos qualidade. O facilitador para que o talento chegasse até o público foi o Paco de Assis, presidente da Companhia Arte e Cultura. São trabalhos com pegada moderna, todas elas, enfatizo, muito talentosas. Você pode ver aqui que a gente tem um trabalho com tranquilidade técnica, composição, materiais, suportes, tudo. E todas essas atividades estão de parabéns. O resultado agradou e muito. A exposição trouxe estímulo para quem aprecia a pintura. Em cada quadro que eu vou, eu fico olhando, eu observo movimentos, sabe? Da tinta, eu fico observando. Aí eu falo, acho que eu vou entrar em algum lugar. A Carla é artista plástica veterana. Ficou encantada com o nível do trabalho apresentado pelas novas colegas de atividade. Hoje, aqui, para mim, é um privilégio, porque eu não tenho uma amiga. Eu tenho várias amigas hoje neste grupo especial de 10 mulheres. E é isso. Eu acho que tanto a oportunidade que a Assembleia Legislativa dá de abrir esse espaço para exposições e o público que pode vir conferir, é tudo de bom, né? Estamos na frente de um grande parque de São Paulo, coração. Então, vamos construir arte e vamos acreditar que cada um de nós pode ser artista. E é assim que a gente começa. Veja a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, dia começa com o tempo fechado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima atinge os 30 graus. Em Bauru, sol aparece encoberto pelas nuvens durante todo o dia. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura chega aos 32 graus. Em Limeira, dia começa com o tempo nublado e o sol aparece brevemente. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. A máxima atinge os 30 graus. Em Marília, dia ensolarado com aumento de nuvens. Existe possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 27 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, quinta-feira. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto